É peso, é brucelose E quem é dominado? Chega mais Vamos lá, vamos lá, teste da Zé do Carro Brucelose Se você chegar antes de se dar lado E vamos sair, vamos curtir Sem medo, bem mesmo Sem culpa, sem desculpa Porque fiquei sabendo que você é dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é dominado por mulher DJ Breno e Austin Souza Produções Tocando suas exclusividades Se você chegar antes de se dar lado E deixe desse zigue-zague Se casa pro trabalho Do trabalho pra casa Não joga bola Não vai pra grafieira Não vai pro rolo e rolo Eu fiquei sabendo que você é dominado por mulher Eu fiquei sabendo que você é dominado por mulher Eu fiquei sabendo que você é dominado por mulher Eu fiquei sabendo que você é dominado por mulher Bruxelose Bruxelose, dominar é por você Tá dominado, tá tudo dominado